A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8, versículos 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele, suplicando. Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz de uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial, vai e seja feito conforme tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-la. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Caríssimo irmão, caríssima irmã, como viver esta palavra que nós ouvimos? A primeira proposta é confiança absoluta, é uma expressão da fé. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas diz-lhe uma palavra e meu servo ficará curado. Apenas confiar. Apostar tudo na palavra do Senhor. Apostar tudo na força do seu amor. Segundo a proposta de vivência da palavra de Deus no dia de hoje. Jesus expulsou demônios, curou todos os doentes. Não há limites para nós nos colocarmos diante de Jesus. Ele não deixa qualquer pessoa passar em vão. A todos ele marca com a sua graça. Talvez alguém me diga, mas eu pedi uma cura e não consegui. Olhe ao seu redor, preste atenção e você perceberá que, de alguma forma, Deus atende a todas as preces que lhe são dirigidas. Deus não rejeita ninguém. Acolhe a todos, ama a todos e transforma a vida de todos. É palavra de vida eterna. A todos e transforma a vida. Perроде e inteira. Altruja. Legenda Adriana Zanotto